Lava a roupa todo dia Que agonia Na quebrada da solera Que chovia até Até sonhar de madrugada Uma moça sendo mancada Uma mulher não deve vacilar Eu entendo a juventude Transviada E o auxílio luxuoso De um pandeiro Até sonhar de madrugada Uma moça sendo mancada Uma mulher não deve vacilar Cada cara representa Uma mentira Nascimento Nascimento Vida e morte Quem diria Quem diria até Até sonhar De madrugada De madrugada De madrugada Uma moça sendo mancada Uma mulher Uma mulher não deve vacilar Hoje pode transformar Hoje pode transformar Lava a roupa todo dia Que agonia Na quebrada Na quebrada da solera Que chovia Que chovia Até sonhar de madrugada Até sonhar de madrugada Uma moça sendo mancada Uma moça sendo mancada Uma mulher não deve vacilar Uma mulher não deve vacilar Ou até sonhar de madrugada Ou até sonhar de madrugada Uma moça sendo mancada Uma mulher não deve vacilar Ou até sonhar de madrugada Uma moça sendo mancada Uma moça sendo mancada Uma moça sendo mancada Uma mulher não deve vacilar Ah, ah, ah Ah, ah, ah